Neste dia 26 de janeiro o município de Bela Vista do Piauí completa mais um ano de emancipação política. São 25 anos, 25 anos de lutas e também de conquistas. Aqui ao nosso lado está o prefeito constitucional, Heloísio. Heloísio, amanhã é uma data extremamente importante, uma data muito especial. É claro, conduzir os destinos do município é uma data tão importante, é uma honra, é uma honra governar o município. Portanto, sua mensagem a esse povo maravilhoso aqui do município de Bela Vista do Piauí é por ocasião de uma data tão auspiciosa. Pois é, completamos 25 anos amanhã de emancipação de Bela Vista. Mereci a gente fazer uma festa muito boa para o pessoal de Bela Vista, mas infelizmente a gente está topando a dificuldade. Os recursos são poucos. Os recursos são muito poucos. A gente vai apresentar, mesmo para mostrar ao pessoal amanhã, fazer uma brincadeirazinha pouca, pequena, para não passar em branco. Mas, com fé em Deus, se as coisas correm tudo bem, no próximo ano quero fazer uma festa bem mais bonita. Se Deus quiser. Prefeito, aproveitando aqui o espaço da imprensa, que pedido você renovaria agora ou faz ao governador, o Elton Dias, para que o governador traga mais melhoria, envie mais benefícios, atenda a uma necessidade maior aqui do município, prefeito? O que eu espero, porque já fez dois anos que eu estou em minha administração, até o momento de recurso do Estado, eu não consegui nada, está em branco até agora ainda. Mas o que eu espero, agora por diante, porque a gente voltou para ele mais uma vez, eu espero que as coisas melhoram, que é bom, não é só ser o prefeito, é mostrar serviço. Bom, quando o cara pode estar, vem quando inaugurando uma obra, que eu espero de hoje por diante sair algum recurso do Estado e recurso federal, para mim fazer alguma coisa para o pessoal, mostrar serviço para o povo. Muito bem, prefeito. Então vamos pedir aí a assessoria de imprensa do governador, para que leve ao governador essa entrevista. O prefeito está aqui disposto a firmar convênios e pede ao governador que olhe mais aqui para o município. Prefeito, com relação também à Câmara, como é que você comenta esse entrosamento? Tem união, estão unidos aqui, Câmara e Prefeitura estão trabalhando juntos em harmonia? A gente trabalha todos juntos, agora só que a Câmara tem uns vereadores da oposição, até o momento a gente sabe respeitar uns aos outros. A gente trabalha de parceria, mas até que, não lamento tanto assim, que não fiz isso por causa da Câmara, que não me empatou, falei nada não. Mas vamos para frente, né? Espero que na hora que o prestar deles seja a favor de trabalho de parceria com o município. Exatamente, quer dizer, os vereadores, eles têm a missão de fiscalizar as ações do prefeito, mas também têm a obrigação de colaborar, né? Para o progresso do município, o bem-estar social dessa população maravilhosa, esse povo é glorioso, esse povo guerreiro e esse povo hospitaleiro aqui do município de Bela Vista do Piauí. Prefeito, com relação também aos investimentos de infraestrutura, alguma obra que você pudesse destacar, melhoramento também na frota de veículos, como você comenta, as ações da gestão no tocante à parte de infraestrutura, de um modo geral? Não, essa parte aí é até que de transporte, a gente não tem na ação da educação, não tem não carro, mas para a saúde eu tenho três ambulâncias. Atendendo a população? O pessoal, eu não olho a quem precisou e eu estou disposto para candidato, até hoje, graças a Deus, nunca chegou um, pode ser adversário, sei o que for, a gente faz viagem, nunca soneguei, dizer, não vou fazer uma viagem porque é a oposição, não, o carro é para ajudar, para trabalhar para todos no Bela Vista do Piauí. Muito bem, prefeito, que sirva de exemplo de modelo, para todos os prefeitos que tem também uma oposição muito acirrada. Prefeito, estamos começando ainda o ano, 2019, amanhã relembrando o município completa 25 anos de sua independência política, e então sua mensagem para esse ano novo, para o povo aqui do município, uma mensagem para um futuro melhor. Eu desejo felicidade muito boa para todo mundo de Bela Vista, que esse ano seja bem melhor do que no ano passado, 2019 seja bem melhor, espero que seja bem para todo mundo, nós todos, e felicidade, saúde para nós todos de Bela Vista.